Passarinho? De quem? De quem é esse canto? Me diz qual é o nome dele? Passarinho? Fala amigos passarinheiros! Vamos ver se vocês acertam quem canta esse canto. Esse é o nível fácil. Esse pequeno canto é muito conhecido por criadores de passarinhos. É um passarinho que canta pulando. Agora ficou fácil. Se você disse Tizio, você acertou. Tava fácil, hein amigo? Vamos para o próximo canto. Passarinho? De quem? De quem é esse canto? Me diz qual é o nome dele? Passarinho? Passarinho? Vamos ver se você acerta quem está cantando esse canto. Não está difícil acertar. É um pássaro que imita muito canto de outras espécies. Passarinho? Passarinho? Se você diz que esse canto é o golinho que está cantando, você acertou amigo. Esse passarinho também é conhecido em muitos lugares como Brejau. Vamos para o próximo canto. Passarinho? De quem, de quem é esse canto? Me diz, qual é o nome dele? Passarinho? Agora é o nível mais difícil. Quero ver você adivinhar quem canta esse canto. Se você disse Tietinga, você acertou amigo. Diz aí nos comentários quantos cantos vocês acertaram. E se gostou do vídeo, deixe seu like. Não é inscrito ainda? Inscrevam-se. Tem sugestão para o canal? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou! Tchau! unsere voz-se... Tchau! Se inscreva no canal.